Letra para o Tom C, ele está aqui para ouvir, para gostar ou não gostar, para implicar, para isso tudo. Uma vez que a gente não era ainda grandes cantores, como são os hoje, Rezinhos, eram os meros compositores, foram mostrar essa música para o João Gilberto, implorando para ele gravar, lembra? Ele gravar. A gente foi colocar a música, como se dizia. Colocar, se dizia. O sujeito ia colocar com o cantor, colocar com a Angela Maria. E aí nós fomos lá e eu disse, eu fui franco com ele, eu achei, porque o João Gilberto é tão inteligente que não dá para a gente enganar ele. Então eu digo, olha João Gilberto, nós viemos aqui, colocar, tentar colocar essa música contigo. E aí, como é que ele disse? Ele descantou a música, não sei falar. Olha, tudo bem, mas primeiro eu coloco a voz. Primeiro é, ele disse, primeiro eu tenho que colocar a voz. Você está querendo colocar essa música comigo, é? É claro. Soube que eu vou gravar um disco aí. Só que eu não uso esse termo porque não é para dispassar um pouco mais, naturalmente. E você está, essa letra está pronta? Como é que é o negócio? Não, ainda está assim na parte do... Vamos dar uma repassada nela. Aquela música brasileira assim, que chora e ri, não é? Que ri e que chora, não é? Sim. Se eu pudesse por um dia, esse amor, essa alegria, eu te juro, te daria, se pudesse esse amor todo dia. Chega perto, vem sem medo, chega mais meu coração, vem ouvir esse segredo, os acordes de um choro canseiro. Se soubesse como eu gosto do teu cheiro, teu jeito de flor, não negavas um beijinho a quem anda perdido de amor. Chora flauta, chora pinho, choro eu, teu cantor. Chora manso, bem baixinho, nesse choro falando de amor. Quando passas tão bonita, essa rua banhada de sol, minha alma cega, aflita, eu me esqueço até do futebol. Fui depressa, vem sem medo, foi pra ti meu coração, que eu guardei esse segredo, escondido no choro canção, lá no fundo do meu coração. Fui depressa, vem sem medo, eu te juro, te juro, te juro, te juro, te juro, te juro.